Eu tinha 13, quase pra 14 anos de idade, quando a minha mãe, ela se envolveu com o meu padrasto. Esse meu padrasto, ele tinha uma família que morava numa cidade vizinha. E todas as vezes a gente ia pra lá, pra casa dessa cidade vizinha. Ali morava todo mundo junto, todo mundo um do ladinho do outro. Toda vez que a gente ia, era muito divertido. Ali tinha um sobrinho do meu padrasto, que todo mundo falava que ele gostava de mim e tal, só que eu não gostava dele de jeito nenhum. E aí eu vi um outro rapaz, né, e eu fiquei, tipo, super encantadinha. Tivemos trocas de olhares, mas assim, nada demais. Depois eu fui até perguntar pra minha mãe, quem era aquele rapaz? E eu descobri que ele é um outro sobrinho do meu padrasto. E minha mãe ficou assim, hum, tá com carinha de apaixonada, seu olhinho tá brilhando. E eu tipo, não mãe, tá doida, eu nem conheço esse rapaz. E de fato, a gente acabou ali, no final de semana que a gente tava na casa da família vizinha do meu padrasto, e voltamos pra nossa casa. Mais ou menos um mês depois, quem aparece lá em casa? O sobrinho do meu padrasto, que eu tinha achado ele bonito, que minha mãe tinha falado que os meus olhinhos brilharam. E eu fiquei, tipo, super encantada com ele ali, mas super na minha, não falei nada e tal, né. A gente só deu umas trocas de olhadas. Porque tava rolando o maior boato que ele tinha ido pra lá pra arrumar um emprego, que ele tinha deixado uma namorada grávida na cidade, e que a menina queria forçar ele a casar. Só que tava todo mundo falando que parece que o filho não era dele. E a minha avó tava falando pra ele, pra ele não casar, até ter certeza que esse menininha nasceu, ia fazer de DNA e ter certeza que o filho era dele. E isso que ele fez, ele avisou pra menina, né, que ia esperar e tal. E beleza, o tempo passou. E ele continuou lá em casa, e a gente, tipo, sempre com aquelas trocas de olhares. Lá em casa, pra vocês entenderem do que eu tô falando, a gente sempre morou no Amazonas, no interiorzinho, bem pequeno, sabe? Então, assim, a cidade é pequena, as casas são todas de madeira, igual a minha casa na qual eu morava. Aí passou mais ou menos uns 10 dias dessa história, e o quarto dele ficava do lado do meu. E como eu disse, é casinha de madeira, então tinha, tipo, umas brechinhas, sabe? Eu lembro que, tipo, ele fez assim, toque, toque. E eu falei, oi? Aí ele falou, oi? Falei, que foi? Ele pegou e disse, nada, só queria ouvir sua voz. Aí, pra uma menina de 13 anos de idade, né? Eu tava, tipo, super feliz com isso, né? E aí eu peguei e falei, ah, bom. E aí eu falei assim, se ele tinha coragem de vir no meu quarto. Ele disse que não, que era muito perigoso. E eu perguntei, se ele tivesse coragem, o que ele faria? Ele pegou e disse que ia me dar um beijo. E nessa altura, meu estômago já tava borbulhando de felicidade. E nessa época, eu já era um pouquinho pra frente, porque eu já tinha perdido a minha virgindade com um rapazinho. Então, eu me achava mais moça, eu me achava mais pra frente. E eu tinha 13 anos, mas eu já tinha corpão, eu tinha peitão. Então, todo mundo pensava que eu tinha, tipo, 15, 16 anos de idade, sabe? Ninguém me perguntava nada pensando que eu era uma menina. No outro dia, no dia seguinte desse papo pela parede, a gente tava um do lado do outro ali e começou a subir uma formiguinha em mim. Tipo, eu peguei a formiguinha e coloquei nele, sabe? E essa foi a primeira vez que eu toquei nele. Porque até então, eu nunca nem tinha tocado nele, sabe? Só que eu tinha um tio, que eu não contei pra vocês, que esse meu tio morava na minha casa. E ele chegou. E é óbvio que eu disfarcei, saí e tal. Aí, beleza, meu tio chegou, cada um foi pro seu canto. Aí, no outro dia, todo mundo foi dormir. No outro dia, quando foi a noite, que ele esperou todo mundo dormir de novo, ele pegou e bateu na parede de novo. E eu falei, oi? Ele disse, oi. Eu perguntei se ele tinha coragem de ir lá no quarto. Ele disse pra mim que tinha, mas que ao mesmo tempo era muito perigoso por causa do meu tio e tal, mas que ele iria lá no quarto. Mais tarde, ele iria lá. E eu falei, tá bom. E eu fiquei lá no quarto esperando ele. E o tempo foi passando, foi passando e nada dele chegar. Eu já tava quase pegando no sono quando eu escutei a porta abrindo. E quando eu vi, era ele. E tipo, aí ele fechou e foi aquela loucura, sabe? Tipo, a gente ali, no escuro, proibido. Tipo, foi muito bom. E a gente começou a se beijar. E foi um beijo, assim, longo, profundo, intenso. E no mesmo dia que a gente beijou, quando eu vi, a gente tava tendo relação, sabe? Sim, no mesmo dia que a gente se beijou pela primeira vez, a gente também transou. Só que, tipo assim, diferente da minha primeira vez, de quando eu tinha perdido minha virgindade, que foi mó ruim com ele, foi muito bom, sabe? Eu me senti muito à vontade. Eu tava muito bem ali com ele. Foi muito gostoso toda aquela situação. E aí a gente começou a ficar direto, sabe? E tipo, a gente ficou por um tempo, mas é claro que tudo escondido. Até porque o meu padrasto e a minha mãe não podiam nem sonhar, nem imaginar que eu tava acontecendo tudo isso entre nós dois. E a gente foi ficando por um tempo. Foi ficando inevitável o sentimento um pelo outro. E aí, quando chegou fevereiro, faltando dois dias pro aniversário de 14 anos de idade, ele me pediu em namoro. É claro que eu aceitei e é óbvio que também era tudo escondido, né? Porque, como eu disse, meu padrasto e a minha mãe não podiam nem sonhar. Eles eram da igreja, não iam deixar eu namorar com a idade que eu tinha. Então, a gente foi namorando escondido mesmo, sabe? O que aconteceu é que o tempo foi passando e ele foi ficando frio comigo. Ele foi ficando distante, eu não sabia o que que tava acontecendo. E ele me disse que ele tava com muito medo do meu padrasto, no caso do tio dele descobrir. Porque ele tava morando de favor lá em casa. Se o meu padrasto descobrisse, podia mandar ele embora e não ia ser legal, né? Porque ele tava morando de favor, então não ia ficar um clima bom entre nós dois. E a gente meio que deu uma afastada. Uma semana depois, sabe? Tipo, ele me falou que não queria ficar longe de mim, que me amava. A gente se beijou, mas a gente não voltou, sabe? Só ficou aquele clima entre nós dois. Ele continuava frio, continuava distante. Aquilo tava me incomodando bastante, sabe? Eu vivia chorando por conta que eu botava muita expectativa, eu tava gostando muito dele. E nessa mesma época eu ganhei um notebook. E aí eu comecei a conversar com um rapaz que ele trabalhava num mercado próximo da minha casa. E toda vez que eu ia no mercado eu via ele. E assim, ele era um gato, sabe? De olho verde, lindo. Acho que foi o homem mais bonito que eu já fiquei até então. E a gente batia muito papo e a gente saiu pra se conhecer. Que loucura. Eu lembro que o dia que a gente saiu juntos, a gente foi parar num sítio. Hoje eu vejo como era perigoso. Mas na época, sabe? Eu com a idade que eu tinha, indo com gente que eu nem conhecia. E a gente tava ficando também. Só que ele vinha com os papos de, tipo, querer casar, de querer ficar junto, de morar junto. E eu não queria isso. Ele tinha expectativa de formar e sair do nosso estado, largar tudo. E eu não queria isso pra minha vida. Então, nesse mesmo dia, eu decidi terminar. Sem falar que, tipo, ele me pressionava. Porque como a gente começou com amizade e depois foi fluindo pra um relacionamento, ele começou a me pressionar. Ah, falando que com o meu ex eu tinha relação sexual e com ele eu não queria ter. Porque eu não queria ter relação sexual o dia que a gente saiu, que eu fui pro sítio com ele. Eu travei na hora. Entendeu? Então, quando eu fui embora, ele começou a me pressionar. E eu prometi pra ele que a próxima vez que a gente se visse, a gente ia ter relação. Só que aí, com todo esse papo que eu podia confiar nele, que a gente ia casar, que ele queria isso, que ele queria aquilo. Eu terminei com ele, foi naquele mesmo dia, sabe? Falei que não era o que eu queria, que era melhor cada um seguir o seu caminho. E terminei o que a gente nem tinha começado. E automaticamente, né? Eu ali morando na mesma casa que o meu ex. Eu acabei... A gente acabou meio que voltando ali, né? Ficando junto e tal. Voltamos a ficar. E foi aí onde a gente tava meio que nem fazendo questão mesmo de esconder. Tava mesmo querendo... Tava nem aí pra ninguém. O meu tio, lembra do meu tio do começo da história, da formiguinha? Pois é, ele chegou. E quando ele chegou, ele pegou o meu namorado saindo de dentro do quarto. Aí, quando ele viu, ele falou assim... Vou contar pro padrasto dela, né? Ele pegou e contou pro meu padrasto. No outro dia, meu padrasto acordou, chamou eu e o meu ex, que tinha virado atual de novo. Conversou e autorizou a gente ter um relacionamento. Mas, nós tínhamos que conversar com a minha mãe. Aí, eu fui conversar com a minha mãe. Minha mãe disse que deixava a gente namorar. Porém, só com 15 anos que ela queria que eu assumisse um relacionamento pra todo mundo, sabe? Que ela não queria, assim... Pra todo mundo não saber ainda, esperar eu fazer 15 anos, que era mais certinho. E eu, pra respeitar, minha mãe falei, tá bom. Só que aí, como meu padrasto e minha mãe já sabiam, a gente tinha bem mais liberdade. A gente viajou pra cidade vizinha, onde a gente se conheceu, da família do meu padrasto. Foi muito divertido, porque aí, no lugar de dormir, a gente ficou num hotel. Ninguém parecia que eu era mais nova, então ninguém perguntava a minha idade. A gente podia ficar à vontade, sem hora de ir embora, sem ter que ficar se escondendo, sabe? Em qualquer lugar, todo mundo sabia. Foi incrível, foi incrível mesmo, sabe? Foi maravilhoso toda essa fase. Até que, chegou os meus 15 anos de idade, e aí eu já podia assumir. Aí, pronto, eu já podia postar foto, já podia tudo. Só que ele, o meu namorado, ele ainda não tinha esse mesmo comportamento que eu, sabe? De postar foto, de postar relacionamento no Facebook, que me deixava irritada. Aí, teve um dia, que a gente tava numa sorveteria, eu e ele, sabe? Uns casais de amigos. A gente tava junto e passou uma mulher com uma outra menina do lado. E aí, ela viu o meu namorado e falou assim, nossa, que boy gostoso. Vontade de dar um beijo na boca dele. E eu fiquei, tipo, muito irritada. Tipo, essa mulher tava falando com o meu namorado. Tipo, quem é ela? Por que ela tá falando isso? Tipo, que corajosa. E eu fui questionar ele, claro. Ele me disse que não sabia quem era, que ela era doida, pra eu não me preocupar e tal. Eu lembro que nessa mesma época, o pai dele veio morar na minha cidade, na cidade da minha mãe. Então, ele saiu da minha casa e foi morar na casa do pai dele, com o pai dele. E foi quando ele foi pra casa da mãe dele. Ele disse que ia passar uma semana lá na casa da mãe dele, de férias, na cidade vizinha. E beleza, só que ele não ficou uma semana. Ele ficou bem mais de uma semana. E aí, ele tava frio, ele tava seco, ele tava distante. Ele nunca deixava de responder as mensagens, nem entrar nas redes sociais. Ele não tava entrando em nenhuma rede social. Aí, eu já tava estressada porque ele não postava nada no Facebook, não tinha relacionamento sério. Ficou muito nervosa com ele, muito estressada com essa situação. E decidi terminar, a distância mesmo, sabe? Pra dar uma respirada. Mas aí, quando ele voltou de viagem da casa da mãe dele, aí o pai dele também foi embora de novo. E ele voltou a morar dentro da minha casa. De novo, de favor, lá em casa. Aí, a gente voltou a conversar e a gente voltou o nosso relacionamento. Só que dessa vez, a gente tinha visto uma casa à venda, sabe? Bem barata. Nós decidimos comprar, porque eu, apesar de ser bem novinha, eu sempre trabalhei pra ter o meu dinheiro, sabe? E ele também tinha o dinheiro dele, então a gente conseguia pagar. Então, a gente decidiu comprar uma casa pra nós. E a gente comprou essa casa. Beleza. Até que teve um dia que, tipo, ele tava estranho, ele tava distante, sabe? Ele tava frio, nosso relacionamento tava muito diferente. E ele foi sair pra trabalhar. Quando ele saiu pra trabalhar, todas as vezes que ele saía, eu que ia lá fechar o portão. Quando eu fechei o portão e voltei pra casa, eu achei o celular dele desbloqueado em cima da mesa, sabe? E eu decidi mexer. O que eu achei estranho é que, tipo, parece que ele deixou o telefone lá pra eu mexer mesmo, sabe? Por isso que ele queria que eu visse alguma coisa. E é claro que eu fui mexer. Quando eu abri as conversas dele, eu peguei uma conversa dele com uma menina, falando que amava essa menina e que ia embora pra onde ela tava. E que um primo dele também sabia de tudo dessa história, sabe? Nossa, eu fiquei muito mal, eu chorei bastante, eu fiquei, surtei na hora, assim. Fiquei muito abalada esperando ele chegar de serviço, né? Quando ele chegou de serviço, o que é que eu fiz? Eu chamei meu padrasto, minha mãe e ele, sentei todo mundo, mostrei o telefone, falei da conversa, falei da mulher, virei pro meu padrasto, pra minha mãe e falei não quero ele aqui em casa, entendeu? Eu quero que vocês mandem ele embora. Porque a gente tinha um relacionamento, não fazia sentido ele continuar morando dentro da minha casa. E aí, visto que ele tinha feito comigo, tinha me traído, tudo, e ele tava de favor, a gente tava junto, a minha mãe e meu padrasto concordaram dele embora. Ele juntou tudo que era dele e foi pra casa de um amigo. E aí ele ficou lá e eu fui curiar o Facebook dessa menina, eu fui procurar foto, eu fui procurar tudo. E quando eu comecei a mexer, eu comecei a perceber que tava errado. Primeiro que tinha caído várias fotos dela, o perfil tinha dado como fake, sabe? Ele parecia um fake, não tava entendendo o que que tava acontecendo, que aquele perfil, perfil da menina que ele tava me treinando era fake. Aí eu tirei print, mandei tudo pra ele, sabe? Tipo, pra mostrar pra ele que ele tinha falhado comigo, pra uma pessoa que às vezes nem existe. E foi o que mais me deixou pasma de toda essa história. Ele confessou pra mim que ele sabia que era fake. Ou seja, ele mesmo que criou toda essa situação, porque ele queria terminar comigo, mas ele não teve coragem. Então ele criou toda essa situação, sabe? Pra poder acabar o relacionamento. Nossa, e ele me deu uns tapas na cara, porque eu fiquei muito balançada com essa situação. Fiquei muito mal, fiquei muito magoada, muito mexida, sabe? Tipo, por quê? Nossa, mas por quê? E visto que ele que tinha feito tudo isso, eu decidi ir atrás dele pra gente poder conversar. Então foi até onde ele tava. E aí a gente começou a conversar, eu lembro que a gente sentou, né? E a gente falou sobre tudo. A gente falou sobre relacionamento, traição, confiança, futuro, tudo, sabe? E aí a gente conseguiu chegar numa conclusão de que a gente amava um ao outro. A gente ficou um tempão, ele ficava passando a mão no meu rosto, eu ficava passando a mão no rosto dele. Era nítido que a gente se gostava, mas tinha muitos conflitos entre a gente. E a gente resolveu que agora que a gente tinha comprado a casa que a gente comprou, que a gente iria casar. Se fosse pra gente voltar, então seria pra gente voltar, pra gente sair da casa dos nossos pais, pra gente poder mudar pra essa casa, pra gente construir as nossas coisas e pra tudo fluir com naturalidade. Ele disse, não, então perfeito, tá bom. E aí beleza, eu fui embora pra casa, eu dormi. E aí foi um dos dias mais difíceis da minha vida, que foi a conversa mais intensa que eu já tive na minha mãe. Acho que até hoje foi a conversa mais intensa que eu tive com ela, que foi contar pra ela que eu iria sair da casa dela, né? Tava com medo, tava desesperada, porque querendo ou não, eu tava saindo do meu conforto, da minha casa, de onde nunca me deixou faltar nada, pra um relacionamento. Mas era o que eu queria, sabe? Então minha mãe me deu todo o suporte, eu arrumei tudo que era meu, peguei tudo que era meu, e aí nós mudamos pra dentro da nossa casa. Nelly, a gente começou a ter a nossa vida, começamos a ter as nossas coisas, e minha mãe falou pra mim, não vai morar junto ainda, não? Casa primeiro, pra depois ir morar junto. Eu falei, tá bom mãe. Aí a gente até foi na cidade vizinha pra tentar casar, quando chegou ela deu errado, mas eu falei, a partir de hoje eu e você somos casados. E aí a gente foi morar junto, a gente foi ter a nossa vida, né? Foi coisa muito boa, porque a gente construiu isso em cima de um relacionamento saudável, em cima de um bom diálogo, em cima de confiança, de respeito um com o outro, sabe? Aí depois de uns três anos, mais ou menos, o meu irmão casou com a irmã da mulher que passou na sorveteria. Lembra que eu contei pra vocês que passou a mulher na sorveteria e mexeu com o meu namorado? Então, meu irmão casou com uma das meninas que tava lá, entendeu? E aí, um dia a gente tava bebendo em casa, tipo super de boa, e a minha cunhada era daquelas assim, que quando ela bebia, ela ficava muito doidona, né? E ela começou a beber e começou a dar vexame lá, e a gente começou a rir da situação, rindo dela lá. E o meu marido, né? Começou a rir também. E quando ele começou a rir, tava todo mundo falando um em cima do outro, ela virou e falou assim, eu não sei o que você tá rindo, por que você não conta pra sua mulher que você já traiu ela com a minha irmã? Só que como tava todo mundo blá 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 falando na minha cabeça, tipo, eu não entendi se ela realmente ia falar disso pra ele, ou se era pra outra pessoa, se eu tinha entendido certo. Só que aí, no outro dia cedo, meu marido me chamou pra conversar e me confessou que naquela época que ele foi passar férias na casa da mãe dele, vizinha, ele deu um beijo na irmã dela, realmente, aconteceu. Mas foi só um beijo, não passou de nada disso, me pediu perdão, né, pelo que aconteceu e tal. E eu fiquei, tipo, sem reação, meio que na hora, tipo, ele me traiu, ele tava assumindo que ele me traiu. Só que eu respirei fundo, conversei com ele e falei, olha, eu acredito que o nosso relacionamento, ele tem duas fases. Uma antes do casamento e a outra depois do casamento. Depois do casamento é uma coisa, antes do casamento é outra coisa. Eu nunca trocaria o que a gente tem hoje, o que a gente construiu hoje por um erro que você cometeu lá atrás, entendeu? Não trocaria tudo que a gente tem hoje por uma coisa do passado. Então, assim, a gente acabou se perdoando, decidimos que a gente nunca mais ia mentir, que a gente nunca mais ia se enganar. Tem sete anos que nós estamos juntos, a gente tem a nossa casa, o nosso carro, os nossos móveis e a gente planeja ter filhos, a gente não tem ainda, mas é uma das coisas que tá muito nos nossos planos e hoje nós estamos estudando pra formar juntos em Ciências Contábeis. A gente é muito feliz, sou muito feliz de nunca ter desistido dele e mais feliz ainda dele também não ter desistido de mim. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história de romance. Por quê? Porque a gente precisa também, né, de um amor aqui. Ela casou muito nova, verdade. Mas o mais legal é aquela conta que eles estudaram, formaram, estão na faculdade, construíram casa. Tudo em cima de coisas primordiais que um relacionamento precisa. Respeito, verdade, lealdade, amor. Eu acho que confessar os erros também faz muita parte, faz a gente ter confiança um no outro. E a história inteira, ela vai se direcionando a isso, né? Eles realmente constroem um relacionamento. Ela descobriu ali uma verdade que ele assumiu e logo depois ela perdoou. Hoje eles são muito felizes juntos. E fica aí um exemplo de que muitas das vezes o que falta mesmo é persistência, né? Não persistir no que te magoa. Pelo amor de Deus, que isso aí ia dar uma porrada em ponta de faca e ficar machucando a mão. Eu falo persistir em quem também persiste em você, né? Na história dá pra ver que várias vezes ele volta, várias vezes ele quer, ele tem medo do padrasto, mas ele tá junto, né? E quando eles decidem realmente casar, ele assume essa responsabilidade com integridade, ele faz o papel dele de marido muito bem. E é nisso que a gente tem que basear um relacionamento, sabe? É no conforto e na segurança que um causa pro outro. Fica de exemplo essa história. Se eles estão juntos hoje, foi porque eles construíram esse relacionamento. E é o que eu desejo pra maioria de nós, né? É que a gente consiga encontrar alguém que tenha a mesma reciprocidade com a gente, o mesmo cuidado, a mesma responsabilidade afetiva. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.